Vamos começar com esse presentão, é presentão da Artes Grand Mármores e Granitos. Olha, a compra acima de R$ 5.000, você vai ganhar essa cuba maravilhosa completa, com o cesto, o dosador, tudo isso. Comprou R$ 5.000, o projeto, já vai ganhar um presentão como esse, uma bela economia do bolso. E olha só, peças incríveis e novidades pra você. Quartzo branco por R$ 990,00 o metro quadrado. Essa aqui é novidade, mármore branco clássico, linda essa peça, por R$ 350,00 o metro quadrado. Tem o granito preto São Gabriel por R$ 480,00 o metro quadrado. E o granito preto negresco escovado, linda essa peça, é novidade. Por R$ 399,00 o metro quadrado, tem de São Paulo, capital interior, praia, não feche nenhum orçamento sem antes consultar. Artes Grand Mármores e Granitos, venha conhecer aqui o showroom na Avenida Doratório número 3726A, no Parque São Lucas. A fábrica também é aqui pra você fechar o melhor negócio quando se fala mármore. E granito só tem o nome, é Artes Grand aqui no Parque São Lucas.